Com a chegada da seca, a Saneago já começou uma campanha para o uso racional da água. Aqui em Goiânia, Alex Atanasio e Raimundo Rocha conheceram um condomínio que desenvolve importantes ações que reduzem os efeitos da secura nesta época do ano. Vamos saber agora como é esse trabalho. Apesar do alerta da seca, muitas pessoas ainda insistem em não economizar água. A Saneago iniciou campanha para intensificar o uso moderado e evitar um possível racionamento. No site da estatal, dois personagens, o Paulo e a Mariana, dão dicas importantes, como desligar o chuveiro durante o uso do sabonete, faça o mesmo quando for fazer a barba e na escovação. A água utilizada para lavar a roupa pode ser reaproveitada na lavagem do quintal. Nada de varreir a calçada com água e regule a válvula do vaso sanitário. Nós devemos estar acompanhando diariamente os nossos hábitos, corrigindo-se preciso e cada dia mais nos sensibilizando a respeito dessa importância que é utilizar bem esse recurso que nós temos. Em época onde economizar é importante, conhecemos a estrutura deste condomínio horizontal, que foi pensado para preservar a água. Aqui as nascentes são bem cuidadas. Foram construídas bacias de contenção da água da chuva, caixas de infiltração e nada de molhar a grama durante a seca. Aqui também foram instalados equipamentos como este aqui, que é o piezômetro. Ele serve para medir o nível do leçol freático do condomínio. E assim também será possível desenvolver ações que minimizem os efeitos da seca aqui dentro. É um plano de manejo da água aqui dentro, para infiltrar a água da chuva, fazer com que a água da chuva não escorra daqui, fique aqui dentro da aldeia, aumentando o nosso lençol freático. Se nós temos um lençol freático no nível adequado, nós estamos mais aptos a superar o período da seca. Esse trabalho, então, começa já no período chuvoso? Já no período chuvoso. A gente se prepara no período chuvoso para enfrentar o período de seca. As ações de preservação da água no condomínio também ajudaram a despertar a consciência dos moradores. A questão de respeito ao meio ambiente, respeito ao reuso, buscar reuso, buscar um uso consciente da água, é uma coisa que a gente tem que estar retroalimentando o tempo inteiro na consciência da gente. As pessoas que também procuram a aldeia já têm, naturalmente, uma consciência de buscar uma convivência mais harmônica com o espaço urbano.